Gente, nós somos muito privilegiados, nós somos um privilegiado, olha que maravilha, a Janda fez, o Iajudô, Janda? O Iajudô fez os mesalhões. Nós temos aqui a couve, depois vem o? Mesalhão. Esse aqui. Feijoada. Esse aqui é o medalhão e o arroz branco, maravilhoso, Deus abençoa. O meu prato já está feito, agora vamos saborear, agradecer, orar, agradecer e encher a pança. Ô glória!